Tudo bem, meus caros drugs? Sejam bem-vindos a mais um podcast com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E hoje vamos falar do filme Anaconda, também conhecido como Fúria dos Sem Venenos, um dos melhores filmes chineses sobre cobras que você verá. Mas antes de continuar, peço por favor para você deixar seu like para não esquecer. É rápido, não custa nada e você estará me ajudando bastante. E se você gostar deste conteúdo e ainda não for inscrito, se inscreva, pois toda semana sai conteúdo novo por aqui e você vai poder receber em primeira mão. Um grupo de artistas de circo chineses está a caminho do que eles consideram ser um novo local para apresentações na Tailândia. No entanto, eles ficam presos em uma exuberante floresta tropical, depois que o barco em que estavam e o capitão que os liderava são comidos e destruídos por uma enorme cobra com uma marca vermelha especial, conhecida como Crimson Anaconda ou Anaconda Escarlate. A trupe cruza o caminho de Jeff, o herói de ação de Hong Kong, Terence Yin, que já esteve em Lara Croft Tomb Raider, A Origem da Vida, de 2003, um caçador mortal que está caçando a criatura. Porém, eles percebem que ele pode ter conseguido isca suficiente para capturar o monstro. Mas, sendo artistas de circo, eles têm alguns truques de sobrevivência na manga. Finalmente, chegamos ao ponto em que os filmes de monstros chineses são agora facilmente os melhores do mundo, com a única exceção sendo os filmes de grande sucesso americanos. Digo isso porque nunca vi nada melhor quando se trata de cobras de aparência realista. E a que temos aqui faz com que o espectador consiga sentir até a textura de sua pele escamosa. O que falta à China em filmes de terror decentes é mais do que compensado em seus títulos de monstros e criaturas. Livres das amarras da censura teatral e com o conhecimento de que os filmes de cobras têm apelo universal, eles têm produzido uma dieta constante de puro cinema pipoca, como a quadrilogia Snake, de 2018, Rising Boas e na Girls School, de 2022, e agora este Anaconda. E sim, este é um remake do filme americano de mesmo nome, de 1997. Um clássico e que ainda é uma referência quando se fala de filmes de cobra e continua insuperável. E você pode dizer que eles acertaram bem no alvo com este filme, pois eles entregam cenas e personagens que lembram e ou homenageiam o original, porém nunca os copia. O grupo de documentaristas dá lugar a um grupo de charlatões circenses. O totem com uma cobra entalhada é substituído por uma escultura de pedra com várias serpentes. Jeff faz a vez do caçador de cobras Paul Cerrone, papel que era de John Voight. A bela Gong Lan Lan faz a vez da personagem Terry Flores, papel de Jennifer Lopez. A diferença é que aqui ela tem um número de fuga onde ela está algemada dentro de um tanque cheio de água e que envolve sua cobra de estimação, Jimmy. Temos a icônica cena da barreira que é explodida e liberta inúmeras cobras que infestam o barco. A cena do filhotinho de cobra que mastiga o dedo de Cerrone, aqui é refeita de uma forma mais interessante. quando um dos integrantes da trupe tem o mesmo filhote retirado de dentro de seu ouvido enquanto Jeff diz as mesmas palavras Tão jovem e tão letal. O oportunista Balian faz a vez de Gary, papel que foi de Owen Wilson. Aqui ele também se une ao vilão e obriga o grupo a capturá-la após descobrir que a cobra pode valer uma fortuna se for capturada viva. Também temos a cena onde é visto um corpo engolido pela anaconda. Temos a anaconda em chamas. A cena do galpão e os personagens amarrados e servindo de isca para a cobra ser capturada e presa numa rede, aqui é refeita, mas no meio da floresta. E sim, temos a cena da cobra engolindo e depois regurgitando suas vítimas ainda vivas. E não uma, mas várias vezes. Por mais divertido e maluco que o filme seja, algo que fica estabelecido nos primeiros 20 minutos, onde o filme quer que você saiba que ele conta com algumas mulheres sexy no elenco, Além da artista de fuga, temos a gatinha Ali, uma linda e habilidosa lançadora de facas. E a Wei, um garotinho que faz um urso com a habilidade mental de uma criança de 10 anos. Infelizmente, ele não é tão bom quanto poderia ter sido. Quer dizer que ele é ruim? Ao contrário a um elenco de personagens simpáticos que torna suas cenas de mortes um pouco pessoais, impressionantes cobras de CGI e uma sequência de sonho fantástica. No entanto, falta uma história mais coerente. Por exemplo, não conseguimos entender as motivações por trás do nosso malvado caçador cultivo, além do dinheiro. Porém, precisamos realmente saber tanto sobre os personagens em um filme de criatura? Não. O mais importante é que este filme seja divertido. E caramba, ele certamente o é. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo que minha nota para o filme é 8 de 10. Senti falta de uma certa cena do original aqui. Essa não podia ter ficado de fora. E é isso, meus caros drugs. Se já viu ou vai ver ao filme, comente o que achou. Se gostou, deixe seu ultra like. Se não, deslike. Se inscreva no canal para apoiar se você ainda não é inscrito. E até o próximo podcast.